Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Os quatro anos desta legislatura que provocaram feridas profundas no tecido social português e cujas cicatrizes ainda estão longe de sarar, assentaram num conjunto de princípios enunciados de forma muito básica e com uma retórica muito próxima de um certo simplismo cuja eficácia, apesar de tudo, não deixou de dar os seus frutos. A mensagem do governo, construída, ensaiada e praticada até em exaustão, foi repetida de forma sistemática até se transformar num ideário político dogmático cuja autenticidade deixou de ser questionada pelos mais desatentos. Mensagem que foi, de resto, bem assimilada para algumas faixas da população portuguesa mais receptivas a um discurso formatado na culpa, na expiação, na autoridade e numa certa ideia de moral penalizadora. Deste pacote de ideia-chave sobre o qual assentou toda a mensagem discursiva do governo, as principais foram que o governo anterior chamou a troika por ter levado o país ou endividamento excessivo, que o governo Passos Coelho-Pau Portas herdou em 2011 um país da Banca Porta, que este governo foi obrigado a aplicar o memorando de entendimento negociado pelo governo anterior, daí as medidas recessivas para os portugueses, que o sofrimento dos portugueses neste período tem origem nos governos anteriores e que apesar de mal desenhado, como desculpa para as falhas, o programa da troika acabou por ser um sucesso. Portugal é agora um sucesso no quadro europeu, a partir de agora espera-nos um crescimento sustentado nos anos vindores. Estas cinco ideias-chave, estes dogmas, têm sido a única defesa do governo perante o sofrimento dos portugueses. De resto, ainda hoje, ouvimos aqui pela voz do meu amigo Joaquim Ponte. E como dogmas que são, só podem ser combatidos com lógica. E a lógica assenta em factos e números. Veja-nos. Em abril de 2011, o Eurostat e o INE divulgaram os dados oficiais revistos sobre a dívida pública em 2010. 93% do PIB. Em clima de grande agitação, os mercados fecham-se para Portugal e o Parlamento Português chumbou um mecanismo de financiamento internacional alternativo à troika. Portugal, com um governo de gestão, sem acesso aos mercados, foi obrigada a chamar a troika, sob aplauso de resto, geral da direita, que viu finalmente a oportunidade para aceder ao poder e aplicar uma agenda política que sempre adicionou. Tudo isto não esqueçamos com a preciosa ajuda da esquerda, mas à esquerda deste Parlamento. Passados quatro anos e um processo de ajustamento económico considerado de sucesso, a dívida pública hoje é de 129% do PIB, tendo aumentado mais de 35% com este governo. E reparem, em 2015, a média da dívida pública da zona euro é, imagine-se, 93%. Após três anos de políticas de austeridade, o melhor que se conseguiu na Europa foi uma média das dívidas públicas de valor igual à que Portugal lhe tinha quando os mercados se lhe fecharam em 2011. Julgo que quanto à bancarrota como fundamento para o pedido de ajuda externa, estamos esclarecidos. Querer persistir neste chavão faz-me lembrar o Sermão de Santo António aos Peixes do Padre António Vieira, peça de leitura indispensável para qualquer político que não me atreva a recomendar, porque parte do princípio que todos aqui o conhecem. Excluir da história destes anos de chumbo o contexto internacional e a impreparação das instituições europeias, em 2010 e 2011, perante a crise das dívidas soberanas, é reduzir o pensamento político ao grau mínimo. Desde então, especialmente desde que o BCE em 2012 e a Comissão Europeia mais recentemente mudaram de lideranças, outros caminhos se foram abrindo. Felizmente para Portugal, o Governo de Passos Coelho pôde contar com esta mudança de atitude. Para confirmar o que acabei de dizer com factos e números, basta revisitar as declarações do BCE e as suas consequências em toda a zona euro desde 2012. Quanto ao memorando de entendimento, este tem costas suficientemente largas para ter sido elogiado pelo representante do PSD nas negociações, Eduardo Catroga, e por Passos Coelho que declarou que até iria além da troika. Mas também serve desculpa nas bancadas da direita, sempre que por causa dele o povo sofre, o desemprego alastra e a imigração suga o melhor dos nossos jovens. Entre dogmas e factos, a verdade é que o Primeiro-Ministro declarou que iria além da troika, mas ficou aquém da troika em todas as metas, exceto nas privatizações, onde excedeu em muito o valor de 5 mil milhões previsto no memorando. Senhora Presidente, Senhores e Senhores Deputados, o atual sucesso de Portugal, tão propagandeado pelo Governo, é algo que todos sinceramente desejaríamos. Mas infelizmente, passados quatro anos, a receita do PSD e CDS deixa-nos afinal um país com 129% de dívida, um déficit muito elevado, 5,8% no primeiro trimestre de 2015, e um crescimento de 0,9% em 2014, quando na Irlanda sabemos 4,8% e Espanha 1,4%. As previsões da Comissão Europeia apontam por uma subida do déficit estrutural até 2016 e assim Portugal não vai cumprir o tratado orçamental que obriga uma descida de 0,5% todos os anos. Isto, reparem, num enquadramento particularmente favorável, com o petróleo em queda, as taxas de juros baixas como nunca estiveram e as taxas de câmbio que justificam pelo menos metade deste crescimento observado. Conclusão impossível ou outra, incompetência deste Governo. Entretanto, o desemprego oficial e o real ultrapassou o milhão de portugueses, muito superior ao período antes da Troika, que na altura levou o Presidente da República a apelar a um sobressalto cívico. Os números da imigração neste período ultrapassam o patamar da vergonha. Sinto em mim, Srs. Deputados, o peso da vergonha, enquanto portuguesa, por assistir impotente ao desperdício de anos e anos de investimento na qualificação dos nossos jovens e ao desmembramento familiar de milhares de portugueses, ainda por cima com o incentivo expresso do Governo. Que Governo é este que não consegue sequer utilizar a seu favor os seus melhores ativos, os seus quadros humanos, as pessoas que constituem o seu tecido vivo, os cérebros, os braços, a força que o país precisa para vingar. Que não consegue incutir de esperança nem condições para se ingrarem no seu país. É este o país de sucesso do pós-troika? O maior equilíbrio na balança comercial externa e a continuação do aumento das exportações têm sido boas notícias, sim, mas num caso é circunstancial e não por boas razões e no outro resulta de políticas continuadas de vários anos e de vários governos. Por exemplo, sem um investimento público tão vilipendiado nestes quatro anos, feito em governos anteriores, por exemplo, nos portos de Matosinhos e Sines, os números das exportações seriam bem diferentes. Não vou debruçar-me agora sobre políticas setoriais, embora me apetecesse imenso poder usar esta tribuna para falar de cultura. Mas falar de quê? Da diminuição de 0.5 para 0.1 do Orçamento de Estado para a Cultura? Da Lei do Cinema, copiada da do PS, mas expurgada de tudo quanto continha de inovador e de ousado, que hoje consegue apenas um financiamento igual à velha Lei do Cinema de 2010? Das inaugurações de projetos lançados por governos socialistas, ostentando a mais completa privação de meios e a mais total irrelevância política? Ou ainda das ilegalidades recorrentes perpetradas pelo Secretário de Estado da Cultura, como os atropeus à Lei do Património confirmadas pelo Tribunal Administrativo de Lisboa, ou os atropeus às regras da Administração Pública nas nomeações de dirigentes confirmadas pelo Presidente da Cresap? Não vale a pena. É triste demais. Mas isto leva-nos ao tema da impunidade e da falta de limites do pudor. A falta de transparência e a utilização da máquina do Estado ao serviço dos interesses partidários ou pessoais é grave em qualquer circunstância, mas particularmente gravosa num contexto de cortes e restrições generalizadas na máquina pública e politicamente ofensiva quando Passos Coelho fez da transparência e da despartidarização do Estado à bandeira eleitoral. Os concursos da Segurança Social ganhos na totalidade por membros do PSD e CDS foram apenas a ponta do mais visível deste pesado iceberg do clientelismo que navega impassível e livremente por entre a máquina do Estado, como se viu de resto no recente relatório do Tribunal de Contas sobre a privatização da EDP e da RENA. É um documento demolidor que denuncia promoscuidades, conflitos de interesse e elevados prejuízos para o Estado decorrentes destas privatizações. Até no Ministério dos Negócios Estrangeiros assistimos à tomada das embaixadas e de postos diplomáticos por clientelismos pessoais e partidários. É desta forma que sabemos que estamos a chegar ao fim de um ciclo político, quando à frente dos olhos de todos, sem qualquer vergonha, assistimos à captura dos lugares de Estado. A grandeza da ação política se a ouve e esvai-se assim em menos de um fósforo. Este ciclo de crise, recessão, punição e regeneração foi um período proveitoso, sim, mas para quem ganhou com estudos, pareceres e comissões, tendo em conta a receita de 8 mil milhões obtidas nas privatizações. Não há pior miséria do que aquela que assola o espírito, que tolha a inteligência, que manieta à vontade e aniquila a reação. Talvez a pior mesmo, Srs. Deputados, seja a ilusão, como reza o poema de Chico Buarque. A felicidade morava tão vizinha que, de tolo, até pensei que fosse minha. Disse.